Além de demandar equipamentos de rede com alta capacidade de comutação, o mercado de telecomunicações também demanda servidores com alto poder de processamento e armazenamento. Atento a essa necessidade de nossos clientes, a Datacom está lançando o DM-SV01. Trata-se de um servidor com design baseado nos conceitos OCP, Open Compute Project, que apresenta diversas otimizações em termos de consumo de potência e também uma significativa simplificação na parte de operação do datacenter. Eu sou Ramon Silveira, engenheiro de vendas na Datacom e no vídeo de hoje vou apresentar os detalhes dessa nova linha. Bom, estamos aqui com o servidor DM-SV01, mas antes de falar das características do hardware, vale a pena darmos uma olhada no conceito no qual ele é baseado. Conforme dito no início do vídeo, trata-se de um servidor dentro do padrão OCP. O que é um projeto iniciado em 2009 pelo Facebook, tendo como objetivo reduzir os custos de seus datacenters, o que deu bastante certo, pois eles atingiram resultados expressivos em sua operação. Em 2011, o projeto foi aberto publicamente através da iniciativa Open Computer Project Foundation, e hoje o seu conceito já é bem estabelecido em datacenters ao redor do mundo. As principais características do OCP são a facilidade de instalação, pois ele apresenta um design modular e de fácil manutenção. Também possui ciclos de vida independentes entre os sistemas de alimentação, armazenamento e processamento, pois permite a evolução de cada um deles de forma independente, sem necessidade de troca de um servidor inteiro. E o principal ponto trazido pelo OCP é a otimização de seu design para dissipação de potência, reduzindo o consumo de energia significativamente. Ainda antes de falar do produto, é importante destacar que o DMSV01 é um servidor com dois processadores, baseado na linha AMD EPIC. Os processadores AMD EPIC apresentam um desempenho superior em diversas aplicações, como computação em nuvem, infraestrutura definida por software, computação de alto desempenho e análise de dados, entre outras. Sistemas baseados na família EPIC são o número 1 em diversos benchmarks de mercado. Além disso, através de funcionalidades e sistemas de criptografia embarcados no hardware, esses processadores possibilitam a implementação de alta segurança. Agora sim, falando do produto, nesse slide podemos ter uma visão geral da composição da família DMSV. Ao lado direito do slide, podemos ver o servidor de fato, ou seja, o nosso DMSV01. Este equipamento pode ser utilizado tanto em instalações padrão OCP existentes, quanto em infraestrutura com racks 19 polegadas, pois a Datacom oferece também o chassi DM1904, que é este aqui ao lado esquerdo. Conforme a foto, essa estrutura suporta a instalação de até quatro servidores DMSV01. Falando especificamente do chassi DM1904, conforme mencionei no slide anterior, para a instalação de quatro servidores, ele ocupa 4,5 U de altura no rack padrão 19 polegadas. Esse chassis possui quatro slots para fontes de alimentação AC ou DC de 800 watts. Todas as fontes alimentam um único barramento, eles ficam sempre ativas. No caso de falha ou remoção, a carga é redistribuída entre as fontes remanescentes. Para vocês terem uma ideia de como ela é fisicamente, deixa eu mostrar uma aqui para vocês. Essa aqui é uma das quatro fontes que podem compor o chassi DM1904. Agora vamos explorar os detalhes do servidor DM1904, com esse equipamento que eu tenho aqui na mesa. Primeiro, vamos remover a tampa que faz o direcionamento do fluxo de ar para a refrigeração. Seguindo as marcações da imagem, o item 1 representa a posição onde estão instalados os processadores. Conforme já mencionei, o servidor pode ser configurado com um ou dois processadores da família AMD EPYC 7002, com modelos de 8 a 64 cores. Na marcação 2, podemos ver onde ficam instalados os pentes de memória. São oito slots por processador, que podem ser equipados com memória RAM DDR4 de velocidade 3200 MT por segundo, podendo alcançar a capacidade de 4 TB de memória RAM, sendo 2 TB por processador. Aqui na marcação 3, mais especificamente embaixo desse conjunto, na placa principal, temos um slot M.2 para o disco SSD de boot, com capacidade de 256 ou 512 GB. Ao lado direito frontal do servidor, na marcação 4, temos o Storage Cage, onde podemos instalar até 4 SSDs no padrão E1S, uma tecnologia nova que apresenta melhor desempenho e permite o hotswap dos discos suportando discos de diferentes capacidades. Atualmente, os SSDs disponíveis são de 1.6, 3.2, 4 e 7.68 TB. No item 5, temos o slot para a instalação da placa de rede, com diferentes opções de interface, como duas de 25 ou uma de 100 GB. E por último, na marcação 6, é onde vão instaladas as placas de expansão PCI Express, com duas opções. A Ryzer Card, com dois slots PCI Express, sendo velocidade X8 e X16, e outra Ryzer Card, com três slots PCI de velocidade X8. Na tabela abaixo, podemos verificar as opções de placas PCI Express. No servidor, temos instalada a HBA SAS para conexão à história de externo. Ela sempre deve vir acompanhada de um cabo para conexão ao storage. Falando agora sobre a ampliação da capacidade de storage. Caso a necessidade de armazenamento da aplicação seja superior ao que pode ser instalado de forma embarcada no DMS V01, deve ser utilizada a solução de armazenamento externo, através da interface HBA SAS, disponíveis através da utilização dos slots da placa PCI Express. Essa solução traz vantagens em termos de escala e ciclo de vida, pois é possível, por exemplo, ampliar a capacidade de armazenamento sem alterar o hardware do servidor. O armazenamento externo ocorre em plataformas J-Bot, Just a Bunt of Discs, como estes do Slide, disponíveis nos modelos de 12, 24 ou 60 discos, de 2,5 ou 13,5 polegadas. Agora, em termos de gerenciamento, o servidor DMS V01 suporta a supervisão através da interface OpenBNC, podendo ser gerenciado por interface web, KVM, Keyboard, Video, Mouse ou por comandos e script. É isso, pessoal. Chegamos ao final do nosso vídeo. Para mais informações, acesse o nosso site e entre em contato com o gerente de contas de sua região. O link vai estar na descrição. Não esqueça também de curtir o vídeo e se inscrever no canal para acompanhar todas as novidades. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.